Eu tenho recebido relatos e reclamações de diversos técnicos de enfermagem, diversos enfermeiros, isso do Brasil inteiro, reclamando da ausência dos EPIs, dos equipamentos de proteção desses trabalhadores e trabalhadoras. Com uma pandemia como essa, nós estamos passando. É preciso que todos nós e as autoridades públicas cuidem desses profissionais. Não pode, não pode não ter em quantidade necessária, em quantidade suficiente para esses profissionais poderem desenvolver as suas atividades. Isso é uma responsabilidade dos governos, dos estados, do governo federal, das prefeituras, dos administradores dos hospitais. Então, essa é uma cobrança que nós temos recebido constantemente e é muito importante esse alerta. Já saíram matérias em diversos meios de comunicação e eu tenho recebido essas reclamações, essa demanda do conjunto desses profissionais. É preciso valorizar os profissionais de alerta. se os governos puderem, inclusive, reconhecer esse trabalho, valorizando esses profissionais, inclusive, com mais incentivos, com remuneração, inclusive, melhor. É importante melhorar a remuneração desses trabalhadores. Não dá para aceitar que o trabalho é 24 horas, sem parar. É preciso ter descanso, não pode ter uma jornada exaustiva e os equipamentos de proteção não pode ser insuficiente. Então, essa é uma responsabilidade também nossa, dos parlamentares, do Congresso, de fiscalizar e cobrar que esses trabalhadores possam trabalhar com as condições de devido. Muito obrigado, Sr. Presidente.